Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E, amores, hoje é um vídeo de bate-papo, é um videozinho pra contar pra vocês sobre o calendário do canal aqui no mês de maio. Eu tava planejando fazer algumas modificações e tudo no mês, até sem começar em abril, porém tiveram algumas coisas aqui que eu contei pra vocês, que vocês ainda vão ver em vídeo também aqui, saber um pouquinho mais. E, por conta de algumas coisas, eu acabei esperando pra começar agora em maio. E, amores, eu estou aqui pra dar uma notícia pra vocês que eu acho, espero, que vocês fiquem felizes, assim como eu tô feliz de trazer mais vídeos pra vocês, que é o seguinte. Primeiro, primeiro, antes de dar a notícia, eu quero convidar você a se inscrever no canal, dar um joinha logo no começo do vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra me ajudar na divulgação. Não esquece de ativar o sininho pra você saber quando tem vídeo novo. E, muitas vezes, o YouTube não avisa você nem aos outros inscritos, às vezes, quando tem um vídeo, alguma coisa assim. Dependendo, ele não avisa. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, já dá um joinha. E lembra de entrar aqui no canal às 10 da manhã, que é quando a gente tem vídeo novo. Mesmo que o YouTube esqueça de avisar ou que, às vezes, você não veja a notificação. Então, tenta colocar o alarme no seu celular, alguma coisa pra você lembrar de vir aqui no canal. Combinado? Mas, então, amores, é o seguinte, quando eu voltei pra gravar vídeos esse ano, eu falei pra vocês que eu não queria uma pressão, não queria fazer exatamente um calendário agora de começo, porque fica... Eu não queria, né, fazer uma pressão, eu quero fazer os vídeos de maneira orgânica e trazer pra vocês. E eu fico à cobrança, às vezes, eu fico nervosa e acabo aumentando a minha ansiedade, assim, sabe? E ter que gravar vídeo e seguir aquele calendário. Porém, amores, eu comecei a colocar aleatoriamente os vídeos e tudo, e eu não funciono sem um calendário. Eu já comentei aqui com vocês, até acho que falei em live, não lembro. Mas eu funciono melhor em ter uma rotina e saber me programar melhor, sabe? Daí, a gente começou a postar vídeos todas as quintas-feiras de The Sims, às 10 da manhã. Porém, eu tô com saudade, eu tô gostando muito de jogar The Sims, eu quero trazer mais vídeos de The Sims e quero trazer outras séries também. E daí, eu decidi, amores, agora que a gente vai aumentar um pouquinho os vídeos, tá? Então, os vídeos de The Sims vão ser todas terças e quintas, às 10 da manhã. Vamos ter dois vídeos por semana. E eu também vou trazer agora esse mês pra vocês. Vamos começar de novo. Life is Strange Before the Storm. Eu só fiz um episódio de Life is Strange Before the Storm aqui no canal, que foi um piloto. E acabou que eu me afastei do canal e tudo, e a gente não continuou. Então, eu vou começar do zero, porque praticamente tá zerada. A minha série mesmo, eu não lembro nada. Isso foi em 2018, logo que lançou. E eu vou começar Life is Strange Before the Storm. A gente vai jogar o jogo todinho aqui, que eu quero jogar com vocês. Eu quero... Eu amei. Life is Strange, The Walking Dead, The Wolf of the Ghost. Foram séries, assim, que marcaram o canal. Tem a série todinha, a primeira temporada todinha de Life is Strange aqui no canal de 2015, Amores, olha quanto tempo tem. Então, se você quiser um pouquinho de nostalgia, corre lá e assiste se você não assistiu. É uma série pesada, então a linguagem é pesada. Eu não sei a classificação dessa série, do jogo. Dá uma olhadinha na internet e vê direitinho. Eu acredito que deva ser 18 anos pelo tema do jogo, né? De ser um jogo pesado e tudo. Então, os jogos da série Life is Strange, os jogos da série, são jogos pesados, assim como The Walking Dead, The Wolf of the Ghost. Então, siga a classificação do jogo, tá? Se você for jogar ou se você for me assistir jogar. A maioria aqui do público do meu canal já é mais velho agora. Ainda mais agora, né? Que vocês me seguiam há muitos anos. Então, se você já era um adolescente naquela época ou adultos, a gente já tá passado disso a maioria. Mas eu queria avisar pra vocês mesmo, assim, que é um jogo bem pesado, com linguagem pesada. Porém, é um jogo que marcou aqui o canal. É um jogo que me emocionou. É um jogo que fez... Eu tava ontem... Pra falar bem a verdade, bem, bem, bem pra vocês, eu não lembro praticamente nada de Life is Strange. E aí, ontem, eu fui abrir a série no meu canal pra ver. Só um pedacinho, assim, onde eu gravava e tudo. E eu estava quase chorando no vídeo ontem. Eu me... Quando eu gravei, né? Então, eu vi como eu me emocionei nesse jogo. E vocês também se emocionaram comigo. A gente se emocionou junto. Eu lembro que eu chorei também com The Walking Dead. Então, assim, foram os jogos que marcaram o canal. E eu quero trazer Life is Strange de volta, tá? A gente vai trazer. Então, Life is Strange 1 tem todo ele aqui no canal. O Before the Storm. A gente vai começar. E eu vou colocar ele toda semana, um episódio. Então, eu acho que vão ser as sextas-feiras, talvez, quarta. Não sei exatamente ainda. Mas eu vou colocar toda semana pra vocês, tá bom? Então, me digam também qual o dia melhor que vocês preferem pra ver Life is Strange Before the Storm. Tem outros jogos que eu quero trazer. Eu também vou fazer uma minissérie aqui pequena. Um meio que vlog. Alguns vídeos extras aqui. Contando sobre uma gatinha que eu resgatei. Eu comentei pra vocês uma live. Quem tá ligadinho nas lives vai saber. Mas eu resgatei uma gatinha. Ela deu filhote, amores. E eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre ela. A gente vai fazer meio que um vlog. Não é um vlog, né? Mas eu queria fazer um diário disso. Porque é a primeira vez que eu resgato uma gatinha de rua grávida e tudo. Então, eu quero fazer meio que um diário aqui pra gente falar sobre isso. É um jogo... É um jogo. É um assunto diferente, né? Eu não sei se eu vou colocar no sábado. Não sei ainda os dias. Mas eu quero colocar também. Fazer um mini vlog disso com alguns vídeos extras. Tem outros vídeos também. Outros jogos que eu vou trazer aqui pro canal. Vamos continuar com House Flipper. Eu dei uma pausa. Mas eu quero colocar toda semana um episódio de House Flipper também. Então, por agora a gente tem quatro vídeos garantidos. Assim que eu quero botar por semana. Que são dois episódios de The Sims. Um episódio de House Flipper. Um episódio de Life is Strange. E tem outros vídeos. Outros jogos que eu quero trazer pra vocês também. Então, e fora o vídeo. O mini. A mini série aqui da gatinha. Que eu quero compartilhar com vocês. Que eu quero fazer tipo um diário mesmo. Pra guardar essa recordação. Deu ajudando ela e tudo. Então, amores. Dar um pouco mais dicas também. Compartilhar com vocês. Algumas coisas que... Pra se... Pra compartilhar com vocês mesmo também. E se algum de vocês tiver acesso. E puder ajudar um animalzinho de rua também. Às vezes podem ser dicas que sejam úteis. Espero. Mas é isso, amores. Eu queria contar que essas são as notificações. Agora no mês de maio. Vamos ter quatro vídeos de jogos toda semana. E vamos ter outros vídeos também. Que eu, como eu falei, eu quero muito trazer. Estou pensando em fazer live uma vez por semana também. Porém, o YouTube não tá notificando quando eu tô fazendo live. Então, eu vejo que depois que a live acaba. Muita gente não sabe que teve. Não vê. Toda vez que eu compartilho com vocês, vocês falam que não sabem. Então, eu não sei. Opa, bati no microfone. Não podia ter vídeo mesmo sem bater no microfone. Mas, então, eu não sei. Se eu vou fazer as lives ou não ainda. Vou pensar direitinho aqui. Vou fazer alguns testes. Talvez a gente faça nesse mês alguns testes. E veja se o YouTube vai notificar. Se der tudo certo. E o YouTube avisar. E vocês conseguirem receber os vídeos e tudo. Aí, eu vou trazer mais ainda. E quero aumentar ainda mais a quantidade de vídeos aqui pro canal. Porque eu tô muito empolgada. Muito empolgada pra jogar Descimos. Eu tô gostando muito de jogar série. E quero trazer outras coisas também. Como eu falei. Eu tô pensando em fazer vídeo de Animal Crossing. Não sei se eu vou fazer aqui ou se eu vou fazer em inglês. Mas é outro jogo que eu também tô querendo muito trazer aqui. Então, eu tô pensando em fazer um dia da semana, talvez. E colocar vídeos variados, assim. Então, Animal Crossing. Um outro jogo diferente. E rodando, assim. Sabe? Pra gente ir testando e vendo o que vocês vão conhecendo dos jogos e tudo. Não sei. Tô pensando em fazer um dia de, tipo. O dia de vídeos aleatórios. Hoje a gente vai jogar um jogo diferente. E aí, colocar alguns jogos assim. Sabe? Alguns que a gente vai variando. Não sei. Tava pensando em fazer isso. Ou a gente pode implementar isso na live também. Não sei. Mas esse daqui é o meu pensamento. Como eu falei pra vocês, amores. Eu estou começando a voltar pro YouTube agora. Gravar os vídeos eu tô amando. Mas editar é uma coisa que me requer muito tempo. E eu acabo, às vezes, demorando. E é o que, às vezes, eu tenho uma frente de vídeo já. Alguns vídeos gravados. Mas eu não consigo editar. Eu acabo não tendo tempo. Então, esse é o meu plano inicial. E eu vou tentar muito, muito, muito seguir esse plano direitinho. Focar em botar os vídeos com bastante frequência. E seguir tudo isso pra vocês. Mas, claro que, se acontecer alguma coisa e eu não conseguir tudo, eu quero pedir desculpas. E quero pedir que vocês não fiquem bravos comigo. Tá bom? Mas, é isso, amores. Esse é o plano. Na quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Vídeo de The Sims. Então, não perca. Porque tá muito legal o vídeo. Muito, 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 muito. E fiquem de olho aqui no canal. Porque vai ter vídeo toda semana. Se eu já tiver pensado no calendário direitinho. Eu já vou até colocar aqui na tela. E, como eu falei, os vídeos vão ser às 10 da manhã. E as lives, normalmente, são às 2 da tarde. Aí, no horário de Brasília. Combinado? Então, é isso. Era só pra falar pra vocês. Tem bastante vídeo novo. Eu espero muito que vocês gostem. Que vocês apoiem o canal. Que vocês deem joinha e tudo direitinho. Me sigam também nas redes sociais. No Twitter, que é RenataPS88. Igual aqui no YouTube. E no Instagram, é MoreRenataPS88. M-O-R-E. More. Em inglês, né? Que é mais. Ou More de Amores. É lá no Instagram. Me segue por lá. Porque eu aviso sempre que eu vou colocar live. Sempre que eu tô indo ao vivo, eu aviso. Então, vocês vão ficar sabendo se tem live. Se tem vídeo novo por lá. Mesmo que o YouTube não notifique vocês. Então, me dá uma seguidinha por lá. Pra você ficar ligadinho por tudo. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Não se esqueçam que eu amo muito, muito, muito cada um de vocês. Por favor, como eu falei. Digam aqui pra mim qual o melhor dia pra vocês assistirem esses vídeos que eu falei com vocês. E é isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.